Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Carol, faço parte aqui do time da Juliana Flores e a gente está aqui hoje de novo para mais uma live de conteúdo exclusivo para vocês. A gente está sempre uma vez por semana chamando alguns parceiros, especialistas em assuntos relacionados a flores, decoração e jardinagem e hoje a gente vai chamar uma parceira já de longa data da Juliana Flores, que é a Ana Carla. A Ana Carla é especialista em mesa posta. Eu não sei se todo mundo aí está familiarizado com o termo, mas o que é a mesa posta? Então é o ato, na verdade assim, é a arte de arrumar uma mesa com pratos, talheres, copos, guardanapos, elementos para deixar uma mesa bem bonita para receber os convidados, né? E claro, as flores, porque dá um toque especial em qualquer decoração, qualquer arrumação. Então a gente já fez aí um questionário para os nossos seguidores, perguntando o que que eles gostariam de saber, quais são as dúvidas e as dicas aí para fazer uma mesa posta bem legal para receber o pessoal em casa, para um almoço, para um jantar, para um branche, enfim, para qualquer ocasião especial. E a gente está com algumas perguntas aqui, a gente vai chamar ela para explicar um pouquinho sobre o assunto e depois no final a gente abre para mais algumas dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Então vamos chamar a Ana Carla aqui para conversar com a gente. Olá! Oi, tudo bom? Tudo bem e você, Carol? Tudo certo! Bom dia! Eu já fiz uma breve apresentação de você aqui para o pessoal, mas se você quiser falar um pouquinho mais aí de você, do seu Instagram, do seu trabalho, para o pessoal se conhecer. Vou falar sim. A Põe na Mesa Decor começou no Instagram em 2013. E a gente percebeu naquela época que, além de não ter nada muito específico para a mesa posta no Instagram, não havia nenhum meio de conteúdo sobre o assunto. Então, quando eu criei a Põe na Mesa Decor em 2013, a primeira intenção foi criar uma confecção de roupa de mesa que trouxesse um arte exclusivo, que a pessoa se identificasse com a peça. Mas, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que as pessoas, além de uma roupa de mesa bonita, elas queriam conteúdo sobre o assunto. Elas queriam aprender a montar uma mesa legal, aquelas diquinhas básicas e o mais legal. A gente conseguiu, com o Põe na Mesa Decor, ao longo desses sete anos, mostrar que mesa posta é para todo mundo. Então, esse tem sido o nosso propósito ao longo dos anos e cada vez alcançando mais e mais lares Brasil afora. Legal. A gente acompanha seu trabalho já faz um tempo, né? Acho que mais de anos aí. Eu acho que nós já somos parceiros há mais de três anos. É, eu também tenho lembranças aí de três anos até um pouquinho mais se bobear. E a gente admira muito seu trabalho aqui, né? Porque além de fazer uma mesa muito bonita, as fotos que você faz com as flores contando a mesa são uma das melhores que a gente tem. Ah, obrigada! A gente tem que falar e a foto do Põe na Mesa Decor da Ana Carla vai estar linda. A gente já sabe. Olha, então hoje eu tenho uma coisa boa para contar para você. Porque o que eu já fiz de foto dessa mesa, eu já devo ter feito umas 50 fotos dessa mesa. É, hoje a gente mandou umas flores aí para você, que você escolheu dentro das opções do site. E aí para montar uma mesa bem legal para a gente. Você quer explicar? Eu vou explicar. Primeira coisa, quando a gente pensa em mesa posta, além de toda a decoração, do visual, da estética da mesa, a gente tem que pensar também, Carol, na experiência que a gente quer proporcionar para quem vai se sentar à mesa. Então, a partir do momento que a pessoa tiver isso em mente, o que eu quero proporcionar para quem vai se sentar comigo? Eu quero uma mesa suave, eu quero uma mesa cheia de cores já para trazer alegria. Então, se a gente pensar na pessoa que vai se sentar com a gente, fica muito mais fácil montar a mesa. E daí, a primeira coisa de tudo que eu penso na hora de compor a mesa. É a roupa de mesa. É o que vai ser o pano de fundo para a montagem da mesa. Então, por exemplo... É o pano de fundo. Isso, mas assim, não tem que ser necessariamente nessa ordem para você definir o que você vai usar. Mas, por exemplo, se eu já sei a louça que eu vou usar, eu já defini, eu quero usar essa louça e todo o resto é acessório. Então, se eu já defini a louça, eu vou começar a casar a roupa de mesa, a decoração, as flores, tudo com a louça. Se eu já definir a roupa de mesa, eu vou casar os outros objetos com a roupa de mesa. Então, o que eu sempre falo para as alunas dos cursos da Põe na Mesa Decora é... Escolha uma peça como a eleita, aquela que você vai deixar aparecer, roubar a cena mesmo. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu vou tirar o celular aqui do suporte para poder mostrar para vocês bem de pertinho. Vou virar aqui, Carol. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, eu resolvi que o que ia aparecer na minha mesa iam ser as flores. Então, todo o restante eu usei de uma forma que iria combinar, mas que não ia disputar a atenção com as minhas flores. Então, olha, vocês mandaram para mim essa orquídea linda. Eu sou a louca da orquídea, eu sou apaixonada por orquídeas. E o porquê que eu escolhi a mini orquídea, Carol? Porque quando a gente se senta à mesa, a gente tem que olhar a pessoa que está sentada ali do outro lado. A gente tem que manter um contato visual. Então, essa mini orquídea aqui, ela tem o tamanho exato para se colocar a mesa. Ela tem aqui 30 centímetros da mesa até a altura máxima dela. E é o limite que a gente deve ter, 30 centímetros. Porque a partir daí, se a gente colocar as flores mais altas do que isso, você vai perder o contato visual com quem está sentado com você. E daí a gente perde todo o propósito da mesa, que é essa conexão com a pessoa que está com a gente. Então, por exemplo, se eu resolvesse colocar a minha orquídea aqui, não tem problema. Ela está com 30 centímetros, a pessoa ia ficar numa altura que eu ia conseguir olhar nos olhos dela. Mas passou de 30 centímetros, daí já é perigoso você perder esse contato visual. Então, a primeira dica... Ela tem que tirar a flor da mesa, né? Isso! E aí a gente vai trabalhar para poder conversar com a... É! A dica é o seguinte, se você realmente quer colocar um arranjo mais alto, deixa mais para o cantinho. Não tem problema usar, mas daí você não pode tampar a outra pessoa. Então, pode deixar mais do ladinho da mesa. Essa aqui, como eu disse, está no nosso limite máximo de 30 centímetros. Então, tudo bem ela ficar aqui. Então, como eu estava te falando, eu escolhi que quem ia roubar a cena hoje iam ser as flores. Daí eu escolhi esse lugar americano listrado, que já ia coordenar com o verde natural das folhas. Um guardanapo todo bordadinho em flor também. E depois eu escolhi essa louça, que apesar de ser lindíssima com esse efeito mármore, ela não disputa a atenção com as minhas flores. Então, esse é o casamento das peças. Você escolher algo para roubar a cena e depois ir casando aos pouquinhos com todo o resto. Legal! Então, não tem problema misturar cores, formatos, desde que o final da composição fique olhando legal, né? Isso! Eu falo sempre para o pessoal, Carol, olhar para a mesa, se sentar à mesa, e perceber se tem alguma coisa que grita aos olhos, alguma coisa que te incomoda. Se realmente te incomodar, troca. Porque senão você não vai achar a mesa linda, não vai achar que as pessoas vão achar a sua mesa linda. E se está incomodando, se gritou nos olhos, troca. Algumas pessoas têm dificuldade em realizar o que a gente chama de mix and match, as combinações de estampas e cores. E isso é prática. É prática. Com o dia a dia, você vai percebendo que você consegue, sim, misturar, que você consegue colocar a sua personalidade e o seu gosto pessoal na sua mesa, na sua casa. É, porque eu acho que as pessoas já ficam assim até na hora de escolher a roupa, né? Porque tem aquele mito, pode misturar a litra com xadrez, bolinha com cor e tudo mais. Eu acho que na hora de compor a mesa, deve ter esse mesmo tipo de dúvida, né? Na hora de escolher a mesa. Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo, Carol, quando a gente vai colocar a nossa roupa, e a gente olha no espelho, se tem alguma coisa que te incomoda, você já não vai lá e troca? Troca. Então, a mesa é a mesma coisa. Verdade. Se você montar uma mesa baseada numa mesa que você viu no Instagram, que você achou legal, mas que não tem nada a ver com o seu estilo, você vai estar com aquela sensação que você vestiu a roupa do outro. Que você está sentada na mesa que não é sua, que não é da sua casa. Porque a mesa deve, sim, refletir a sua personalidade, o seu gosto pessoal, e, principalmente, a vivência da sua família. Por exemplo, você viu uma mesa linda no Instagram, toda arrumada, mas a sua família não está acostumada com mesa posta. Se você, de cara, reproduzir aquela mesa toda requintada, você vai assustar a sua família. Então, ao invés de... Vai falar, o que é isso? Então, ao invés de agregar, de trazer a família para perto, que é a intenção da mesa, você vai afastar, você vai repelir. Então, tem que pensar nisso, na vivência da família. E ir colocando as coisas em doses homeopáticas, se ninguém está acostumado. É, vai indo aos poucos, né? Quem nunca fez uma mesa posta, faz uma um pouquinho mais tímida no começo, depois vai evoluindo até essa crácia no Nascimento. Isso, isso mesmo. Ana, eu queria agora abrir aqui para umas perguntas que a gente recebeu, né? Dos nossos seguidores, para a gente ir aí respondendo dúvidas deles, pode ser? É, claro. Então, vamos lá. Primeira dúvida aí que chegou para a gente é quais são as melhores flores para a gente usar na decoração da mesa? Se você tem alguma dica. Eu tenho as minhas preferidas, tá? Que são as mini-orquídeas, eu adoro colocá-las na mesa. Aquela amarelinha, é chuva de ouro, o que chama, Carol? Chuva de ouro. Eu adoro aquela flor na mesa também. E as que eu uso mais no dia a dia são as astromélias. Porque eu consigo compor bem com elas e elas duram um tempo mais, trocando a água direitinho. A astromélia dura um tempão aí, dá para compor mais de uma, duas meses. Exatamente. E você, vamos supor, quando você compra um arranjo da Juliana Flores, que tem flores do campo, que tem astromélias. Chega aquele buquê lindo aqui para mim, depois eu vou desmembrando ele, fazendo pequenos arranjos. Então, eu consigo compor várias mesas diferentes. Então, as flores do campo em geral, as margaridinhas, as astromélias, eu adoro colocar na mesa. O que a gente tem que se atentar, além da altura do arranjo na mesa? O cheiro. As flores que têm um aroma muito marcante, elas podem atrapalhar na hora de você degustar uma comida que já tem um cheirinho bom, ou degustar um bom vinho. Então, essa mistura de aromas pode atrapalhar. Então, prestar atenção se a flor não é muito perfumada para ir à mesa. É, a próxima pergunta que tinha aqui é até essa. Se flores com cheiro atrapalham na hora de decorar a mesa? Se é indicado ou é melhor evitar? É melhor evitar. A gente geralmente evita as flores muito perfumadas exatamente por isso. Para não misturar o aroma com a comida, com o vinho. E, por exemplo, os bons degustadores de vinho, quem gosta de verdade, eles não gostam de nenhum outro cheiro competindo com o aroma do vinho. Então, por exemplo, perfume muito forte, até de pessoa, atrapalha os bons degustadores de vinho, né? Os apreciadores, os sommeliers. Então, a gente evita colocar flores muito perfumadas sobre a mesa. É, e aí a orquídea, mais uma vez, está ganhando nesse assunto, né? Porque ela não tem cheiro nenhum. Exatamente. Então, não basta ficar nesse sentido. E eu queria voltar um pouquinho naquele assunto que você estava falando, sobre os mitos de flores e os buquês, né? Muitas vezes as pessoas recebem um buquê e aí uma flor ou outra começa no chá e acaba jogando fora. Mas cada flor tem um tempo, né? De durabilidade. Então, é legal a gente não desperdiçar as flores nesse sentido. Quando chegar, você vê que uma ou outra está mochando. Ter essa ideia aí de pegar as que estão mais, um pouquinho mais saudáveis e tal. Separar e remontar alguns arranjos, né? Isso. O que a gente fez com o pessoal do... E aí Voltei. Carol? Voltei. Voltou? Deu uma travadinha aqui. Você estava me falando da outra live, né? Isso. Que daí o pessoal deu uma dica, que eles receberam um vaso com muitas flores e aí depois eles acabaram separando e montando vários outros vasinhos com um apenas que eles receberam. Eu acho que isso é legal também, né? Essa questão de ter uma criatividade depois e renomar, né? Reciclar o arranjo que você recebeu. É, eu faço isso sempre. Então, quando vocês me mandam um arranjo com flores de espécies diferentes, quando a primeira começou a murchar, eu já separo e vou fazendo pequenos arranjos e coloco em cima do piano, em cima do aparador e vou usando também nas mesas. Ô, Carol, estão dando uma dica aqui pra gente pra tirar os comentários que melhora a qualidade da live. Daí a gente poderia voltar os comentários no final. O que você acha? Já desacredi. Aí a gente volta, né? A gente volta no final pra eles perguntarem. E eu vou contar uma coisa pra vocês, Carol. Quando vocês me enviam orquídeas, eu deixo ela dentro de casa, enquanto tá florida, ela vai passeando pela casa. Sempre na mesa do jantar, na mesa do café da manhã. E depois que as flores todas caíram, elas vão e são plantadas na minha jardineira, da minha sacada. Eu vou tentar levar vocês ali pra vocês darem uma olhada. Vamos ver se a internet ajuda. Eu tô fazendo inveja com os vizinhos de tão linda que estão as minhas orquídeas. Vamos lá. A nossa primeira live que a gente fez aqui de conteúdo foi sobre as orquídeas, inclusive. Aí a gente tem várias dicas pra quem quiser olhar depois, salvo aqui, de como fazer elas florirem de novo depois. Ai, que linda! Ah, eu vou... Elas estão super exigidas, passando pro lado de fora da tela. Estão lindas, lindas, lindas. Aqui a gente tem mais. Então, elas são todas muito bem cuidadas pra depois voltarem a florir e ir pra mesa novamente numa outra oportunidade. É, tem muita gente que não tem consciência de esperar ela florir, né? Porque às vezes ela demora até um ano pra sair a floração de novo. Mas quem tem paciência, quem tem carinho e cuidado, consegue. Você tá de prova. É. Muito legal. Bom, vamos lá então pra mais uma pergunta aqui. Então, a próxima dúvida é quais itens eu preciso ter pra compor uma mesa posta bonita? E aí se é preciso gastar dinheiro pra fazer isso? Porque tem muita gente que acha que tem que ir lá e comprar todos os itens nolos pra poder montar uma mesa. Mito ou verdade? Mito, total mito, tá? É, primeira coisa que eu falo pras meninas que estão começando a ficar apaixonadas pela mesa posta, que iniciam os cursos pra aprender mesmo, pra praticar com a família é não se empolguem e saiam comprando desvairadamente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir os armários da nossa casa e olhar pras peças que a gente tem. Então, até um desafio que eu proponho, eu acho que no segundo dia do nosso curso, é você tirar mesmo do armário tudo que você tem, colocar em cima da mesa pra começar a imaginar as possibilidades de combinações. Então, olhar pras peças que você tem e o feedback que eu recebo disso é incrível, Carol, porque as pessoas me falam assim eu não sabia que eu tinha tanta coisa, ou eu tenho peças que eu nunca nem usei, nem lembrava que tinha. Então, comece a praticar a mesa posta exatamente com aquilo que você tem. Conforme vai passando o tempo, você vai criando o hábito de estar à mesa, você vai reparar no que te falta realmente. Por exemplo, eu montei uma mesa um dia desse, eu falei, gente, eu só tenho jarra pra suco de um litro e às vezes eu vou tomar café só com as crianças, o marido já saiu cedo e é muita coisa. Então, olha, e olha que eu sou mezeira de carteirinha há muitos anos. Eu adquiri essa semana, por exemplo, uma jarrinha pequenininha, que era uma coisa que eu não tinha. Então, eu corri lá na do Chapéu, que é uma loja que eu sou apaixonada, achei uma mini jarrinha e comprei. Então, com a prática, você vai percebendo aquilo que realmente te falta. Mas, no geral, você consegue sim montar mesas lindas, diferentes, misturando aquilo que você já tem. E essa questão da criatividade é bem legal também, né? Porque às vezes a própria jarrinha pode servir, talvez, com um vaso ou para compor de alguma forma diferente. A gente pode reciclar as peças. E isso, dar novas funções para as peças, né, Carol? Esse açucareiro, por exemplo, esse açucareiro aqui é um dos meus xodós. E ele já virou vaso, ele já virou suporte para a grissina, aqueles biscoitinhos. Então, eu adoro dar novas funções para as peças. E às vezes as pessoas olham para a minha mesa, ela está exatamente com as mesmas peças, mas com novas funções. Então, exercitar a criatividade. Muita gente fala assim para mim, ah, mas eu não tenho criatividade, eu não tenho esse dom. Criatividade não é dom, é prática, é treino e aprendizado. Então, quanto mais você fizer, mais facilidade você vai ter para fazer numa próxima vez. Tem uma dúvida aqui também, que chegou para a gente. Você tem algumas cores que são mais ou menos indicadas na hora de compor a mesa. Tem isso de cor também ou não? Não, não. Isso é muito pessoal. É claro que a gente vê alguns Instagrams criando tendências. Isso é normal, acontece na moda também. Mas não é porque está na moda sair de verde e limão que eu vou sair, porque não combina nada comigo. Então, a mesa é nesse mesmo sentido. Você vai escolher as cores de acordo com o seu gosto pessoal, de acordo com as peças que você já tem. E tem algumas cores que sempre dá certo na hora de misturar, que é o verde e o azul. São cores que elas aparecem com muita frequência nas mesas da Põe na Mesa Decor. Eu adoro misturar o verde com várias outras cores e adoro misturar o azul com várias outras cores. Mas cor é totalmente pessoal. Legal. É, das perguntas que a gente recebeu aqui, acho que são mais essas. Eu acho que agora a gente pode tentar abrir de novo os comentários e ver se tem alguma dúvida. Então, quem tiver alguma dúvida aí, que dá toda alguma pergunta, vamos ver se tem. Vamos lá. Enquanto isso, enquanto o pessoal pergunta, eu vou passear pela mesa de novo para vocês. A mesa é tão bonita, né? Isso. Ah, eu achei que ficou lindo também. Eu sou suspeita, né? Para falar. Vamos lá. Aqui eu usei esse lugar americano listrado, que é um lançamento da Põe na Mesa Decor. O guardanapo bordado, que é uma peça para a vida, né? Isso aqui nunca sai de moda. A gente via isso na mesa das avós e continua, né? Essa linha que eu falei para vocês, que parece um mármore, mas é uma porcelana linda, combinando com o bolzinho em formato de coração. O pessoal já perguntou aí se os talheres precisam combinar com o porta guardanapo. Não, não, não. Eu vou falar o que eu penso sobre o porta guardanapo. O porta guardanapo, ele é um acessório na mesa, igual brinco. Brinco é um acessório. É um item obrigatório para você sair de casa? Não é obrigatório. Tem gente que gosta de brinco grande, brinco chamativo. Tem gente que gosta de brinco pequeno e tem gente que não gosta de brinco. O porta guardanapo é exatamente a mesma coisa. Ele não é um item obrigatório na mesa, tanto é que na minha mesa eu não estou usando. E quando você leva ele à mesa, ele vai de acordo com o seu gosto. Lembra sobre aquela regrinha que eu falei, Carol, de deixar sempre uma peça roubar a atenção? Então, muitas vezes, quem gosta de porta guardanapo grande, aqueles com flores artificiais, aquilo ali já rouba a cena. Então, você tem que pensar nas outras peças com cuidado para a decoração não brigar entre si. A Heloísa está perguntando isso. Inclusive, pode usar o porta guardanapo na mesa de café também? Ou se é só nas outras peças? Pode. É um acessório para você usar na mesa que você quiser. Então, você pode usar o porta guardanapo em qualquer mesa. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Tendo o guardanapo de tecido, você pode usar o porta guardanapo. O pessoal está querendo falar de guardanapo. A próxima pergunta que apareceu é... Ah, vamos falar. O que é mais indicado? O de tecido ou o de papel? Ou também depende da situação? Depende da situação. Eu vou confessar para vocês que, apesar de ter uma confecção de enxoval de mesa, no almoço do dia a dia, eu uso guardanapo de papel. Porque é muito mais prático, né? E hoje em dia tem empresas de guardanapo de papel que já vem todo decoradinho, com estampas lindas. Então, dá para você fazer misturinhas com guardanapo de papel sem problema nenhum. Então, vou te dar um outro exemplo. Ontem à noite, eu resolvi que a gente ia fazer um cachorro quente. Cachorro quente, aqui em casa, combina com guardanapo de papel. Então, você tem que pensar também no que você vai servir, né? E o quão formal vai ser essa refeição. Então, para o dia a dia, na mesa da sua casa, não tem problema nenhum usar guardanapo de papel. Agora, quando você vai receber alguém, ou até quer fazer um almoço especial no sábado, no domingo, só para a sua família, a partir do momento que você coloca um guardanapo de tecido, você demonstra para as pessoas o que você quis levar um pouco mais de requinte, de capricho e de aconchego para aquela mesa. Verdade. Aí, o pessoal está com uma dúvida que eu também fiquei. A Ana Carla faz minhas apostas para todas as atenções. Ou não? Olha, aqui em casa, aqui em casa, uma coisa que me dá nos nervos, é alguém se sentar à mesa, nem que seja a mesa da cozinha, para comer alguma coisa sem colocar, ao menos, um jogo americano, um lugar americano. Então, tem sempre mesa posta. Não é uma mesa posta rica em detalhes, em combinações, mas toda refeição aqui em casa tem mesa posta. Um exemplo. Um exemplo. Fica, fica. Exatamente, Carol. E as pessoas, conforme você vai praticando na sua casa, a gente vai deixando nossa família mal acostumada. Então, se algum dia meu marido chegasse para almoçar e não encontrasse a mesa arrumada, ele ia perguntar se eu morri ou se eu fui sequestrada, alguma coisa assim. Eu acho que é só uma dica para o pessoal agora, né? A gente ainda está um pouquinho nessa fase de quarentena. Então, quando você monta uma mesa, eu acho que passa um pouco até dessa experiência de quando você come fora, né? Porque o diferencial, quando você vai no restaurante ou em algum lugar, é que você sempre chega e repara na mesa. Nossa, eu gosto de estar no restaurante porque a mesa dele é super bonita, é um ambiente legal. Eu acho que dá para a gente trazer isso para dentro de casa também, né? Totalmente, ainda mais agora, né? Olha, eu vou te contar uma coisa aqui. Eu estou vendo várias alunas minhas aqui nos comentários. A Érica, a Luzia, a Lívia, eu estou vendo várias. E o que aconteceu? Eu percebi no começo da quarentena, isso final de março, começo de abril, que essa seria a época ideal para as pessoas pararem e olharem para dentro das suas próprias casas. De perceberem que são essas pessoas que estão dividindo com a gente esse isolamento, a nossa família, que são as maiores merecedoras de ter uma mesa bem arrumada e compartilhar desses momentos à mesa. E foi aí, Carol, que eu lancei o curso A Arte de Receber Bem. Pensando exatamente em focar as pessoas para o hábito da mesa posta durante o período de isolamento. E eu vou te contar com a maior alegria do mundo, que agora as inscrições para a quinta turma já estão abertas. Então, já são cinco turmas de mais ou menos 100 mulheres em cada turma, aproveitando essa época de isolamento para conhecer essa boa prática da mesa posta. Tem um pessoal comentando aí que começou a se apaixonar por a arte da mesa posta agora justamente na época da quarentena, né? Porque é isso mesmo, a gente está em casa e a gente começa a olhar mais para a nossa casa, para o que a gente tem, como se sentir melhor dentro de casa. Eu acho que é uma época boa mesmo para quem quer começar a aprender agora, né? Exatamente. E eu, Carol, até as flores aqui de casa agradeceram a quarentena. Porque daí eu fui replantar e troca de vaso. Então, a gente consegue dar uma atenção especial para a nossa casa, para as nossas coisas e cuidar com mais zelo das refeições da família. E o pessoal está perguntando bastante do seu curso. Lá no Instagram tem mais informações também, para quem quiser fazer, como aqueles alunos? Tem sim. O link para a inscrição está logo no perfil da Põe na Mesa Decor. Mas nos stories, no feed, tem bastante informação sobre o curso. Quem tiver curiosidade em ler os depoimentos de quem já fez, tem uma abinha lá nos destaques. Só com depoimento de quem já fez. É um curso que virou minha paixão, porque era um projeto que estava na gaveta já há muito tempo. E eu aproveitei esse período para tirar e colocar em prática. O mais legal de tudo, quem é aluna e está aqui pode falar sobre isso, é que a gente mantém os grupos de WhatsApp pós-curso. Então, o aprendizado continua, a troca de experiência continua. E isso é muito gratificante. A gente é uma doença. A gente está subindo bastante comentário de quem já fez o curso, gostou e está indicando. Ah, que máximo! O pessoal está feliz com os aprendizados aí. E olha, Carol, vou contar uma coisa para a Juliana Flores. Eu tenho uma aula só sobre, dentro do curso, sobre flores na mesa. Então, falo sobre as flores, falo sobre essas regrinhas básicas de altura, de cheiro, como colocar. Tenho um videozinho ensinando a fazer um arranjo bem simples com as flores. Então, dentro desse A Arte de Receber Bem, a gente aprende tudo como ser um bom anfitrião, um bom convidado, arrumar a mesa. Tem muitos detalhes. São sete dias de conteúdo. Eu vi alguém perguntar aqui se homem também pode fazer o curso, se só tem uma olhada. Claro que pode! Claro que pode! A gente já teve vários alunos nessas outras turmas. E eu lancei, no mês passado, estou até perdida no tempo, acho que no mês passado, um outro curso que é só sobre café da manhã. Então, o pessoal que já tinha feito A Arte de Receber Bem, fez depois só sobre a mesa de café da manhã. Porque, ao meu ver, é a mesa mais democrática que existe. Cada um come geralmente o que quer. A gente coloca na mesa só aquilo que vai ser usado. Então, a mesa de café da manhã te permite isso. O lugar que está arrumado aqui, ser diferente do que está arrumado ali. Porque eu já sei o que o meu marido vai comer. Às vezes, eu coloco aqui para mim uma salada de fruta, mas eu sei que ele vai tomar só um cafezinho com pão. Então, para que eu vou colocar um bolo lá do outro lado? Então, a gente fala bastante sobre esses detalhes da mesa posta em si, da arrumação. Foi muito rico aqui. Eu queria falar para todo mundo, porque também vi muitas pessoas pedindo para a gente deixar salvo. A gente vai deixar salvo aqui para quem quiser ver depois. Para quem quiser assistir de novo. Porque a gente deu várias dicas. Passou por várias contas importantes. Quem tiver mais dúvidas também depois, pode mandar. E aí, a gente pode responder depois. A gente manda lá nos comentários para você. E a gente responde as dúvidas que forem surgindo aí. Isso, isso. E eu vou postar também. Foi muito enriquecedor aí. Foi muito bacana aprender um pouquinho sobre a mesa posta. Hoje, eu já vou pôr em prática aí os aprendizados. Isso aí. E me marca, hein? Eu quero ver. Dá uma dica. Mas, é isso. Eu queria muito agradecer essa participação. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Eu tenho um orgulho muito grande de falar que eu sou parceira da Juliana Flores. Que acreditou nesse projeto desde o início. Então, contem sempre comigo. Eu adoro ter as flores de vocês na minha mesa, na minha casa. E vocês são muito bem-vindos também no curso da Põe na Misa Decor. E sempre no nosso Instagram. Carol, eu vou postar o link do IGTV que vai ficar salvo. Porque muita gente me mandou direct perguntando se a live ia ficar salva. Eu vou colocar lá nos stories pessoal e direto no IGTV de vocês. E depois, fiquem à vontade para me enviarem as dúvidas. Que eu vou responder com maior prazer. Quem sabe não surge aí algumas dúvidas direcionando para alguma coisa. Que a gente não tem uma ideia de uma segunda live específica sobre algum tipo de conteúdo. Vamos fazer. Vou adorar. Para olhar, gente, quem quiser dar dica aí. Qual que é o próximo tema para a gente abordar específico de alguma coisa relacionada à mesa posta. Para a gente fazer uma segunda live aí com o pessoal da Põe na Misa Decor. Estou na casa. Deixa eu pegar aqui a minha orquídea que eu quero mostrar. Ah, estou com uma aqui também. Só que a minha é branquinha. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Eu coloquei num vazinho, olha. Sabe o que era esse vazinho aqui? A gente estava falando de dar novas funções aos objetos. Sabe o que era esse vazinho? O meu suporte de pincel de maquiagem. Eu corri na minha penteadeira. Falei, você tem uma nova função. Muito legal. Muito bacana. Bom, obrigada, Ana. A gente vai se falando. Obrigada a vocês. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Tchau.